Era uma casa muito engraçada Essa impressora da galinhada Perdeu do Aldaz no Paulistão Time de Osasco, que humilhação Ano passado do rival verde Fernando Praes virou uma parede Libertadores pro Guarani Mil nacional, chorei de vir Jogando em casa, gambá já era Eliminado em Itaquera Jogando em casa, gambá já era Eliminado em Itaquera Per6 Per5 Per5 Zepa